Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, uma ótima quarta-feira, quarta-feira dia 18 de novembro de 2015, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Bom dia ao pessoal do posto de mototáxi, o cabeça lá do posto de mototáxi, lá do terminal da integração aí do São Cristóvão também. Um salve para você, feirante, aqui na feira do bairro da Liberdade, o pessoal lá no mercado, lá do bairro de Fátima, também você aí da Feira das Túneas, na Praia Grande também, e o pessoal do Mercado Central, lá no Anjo da Guarda também. Aí, feirante, boas vendas, uma ótima quarta-feira para o senhor, uma ótima quarta-feira para a senhora. Você também do comércio informal, vai na correria, não é, irmão, para ver se adianta ao teu lado, não é? Bom dia para você também, bom trabalho, você que já armou a barraca e está esperando o freguês. Bom dia, meu amigo. E você vai ver, no programa desta quarta-feira, olha, você vai ver, Polícia Federal apresenta resultados, primeiros resultados parciais, da operação de combate ao desvio de recursos públicos. Essa operação foi deflagrada, ainda no final da tarde de segunda-feira, transcorreu no dia de ontem, com mandados de busca e apreensão, também conduções coercitivas. E segundo a superintendência, a investigação continua. E mais, você vai ver também, homem que estava implantando o terror, o pânico, lá na comunidade de Muruaí, que fica na área da zona rural, acaba sendo preso pelo pessoal do GSA do primeiro batalhão. Com ele é uma arma, um revólver calibre .38. E mais, pela primeira vez, o delegado Sebastião Uchoa fala da sua saída lá da delegacia de meio ambiente. Uma saída tumultuada, polêmica. A saída do delegado Sebastião Uchoa, que vai agora assumir a sexta delegacia lá da Coab. E você vai ver ainda também, dois mandados de prisão, cumpridos pelo pessoal do DHPP, lá na região do São Raimundo. Uma das regiões mais violentas da cidade, onde há o predomínio do tráfico de drogas e assassinatos. Eles são acusados de vários assassinatos e execuções lá naquela região. Aguarda aí, o programa está no ar. São 6h59, 6h59, 6h59. Bom dia, bom dia o senhor, bom dia minha senhora. Você pode participar, o nosso número aí, vou ser legal, vivo 32143014. Olha, o WhatsApp mudou, eu tive que mudar porque eu fui punido, suspenso, pela direção do WhatsApp. Me denunciaram lá e eu fui banido do WhatsApp, o senhor acredita? Por causa de denúncias, por causa de conteúdo. O novo número agora é esse que está aparecendo aí para você, inclusive com determinação da justiça, o mandado de segurança. 991661463, é esse agora aí. 991, enquanto se resolve essa questão aí na justiça, porque esse número aí do WhatsApp eu utilizava já há um determinado tempo, um bom tempo. Agora é esse outro aí que está aparecendo para você, 991661463. Eu consegui manter um número aproximado depois de uma determinação judicial. 991661463, que agora é esse outro número aí. Eu nunca tinha visto falar nisso, eu já tinha visto falar disso aí. Pois é, mas aqui acontece de tudo. Vai lá no blog também, www.silvanalves.blog.br, tá? E o WhatsApp não esqueça, agora é esse aí, 991661463. É isso mesmo. E olha, um homem foi preso. Ele é acusado de vários crimes ali naquela região lá da zona rural. Muroaí, que é uma comunidade que tem lá em Pedrinhas. De acordo com o pessoal do GSA, Grupo de Serviço Avançado do Primeiro Batalhão, esse pessoal trabalha muito bem, esse pessoal do Grupo de Serviço Avançado do Primeiro Batalhão. Não tem hora para eles. E o número de prisões realizadas por eles esse ano, lá na região, que é a área de cobertura do Primeiro Batalhão, é impressionante. Mais uma arma retirada de circulação. Segundo informações, esse cara aí estava metendo pânico na comunidade lá, comunidade formada por pessoas humildes. E ele ainda seria representante, ele fecha com uma tal de facção. Acompanhe. Tá na lente. Olha só, o pessoal do GTM do Primeiro Batalhão, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, com apoio do pessoal do GSI, também do Primeiro Batalhão. Uma arma apreendida, um revólver calibre 38, mais munição, lá na região do Muroaí, que fica lá na região de Pedrinha, na área da zona rural. O acusado, de acordo com os levantamentos feitos pela polícia, ele seria integrante de uma facção criminosa. E o que acontece? Com essa arma aí, ele vinha ameaçando até os moradores. O pessoal lá estava meio assustado. E aí, de repente, a polícia teve que ir lá. Já havia várias denúncias que o Diego Santos, o indivíduo conduzido, ele, lá no bairro do Muroaí, ele é de alta periculosidade. Inclusive, que ele também é traficante de entorpecentes, mais precisamente cocaína, né? E, além de ser integrante de uma facção já conhecida, que é o chamado Bonde dos 40, né? E ele é aquele cara que toca pânico na população, certo? E, diante das denúncias, o GSA do Primeiro Batalhão, cumprindo o que já é determinação do nosso comandante, do Coronel Imar, juntamente com o Coronel Egito, que é o comandante do C4-3, de fazer, de intensificar essas buscas, de não dar trégua para a criminalidade, né? O pessoal do GSA, do Serviço Avançado do Primeiro Batalhão, do Serviço de Inteligência, fez os levantamentos preliminares, chegaram a identificar o indivíduo, e pediram o nosso apoio, nós estivemos no local, e por lá. O indivíduo foi localizado, e no ato que ele foi localizado, ele tentou ainda se evadir, né? Mas, foi feita a detenção do mesmo, e, no interior de uma da gaveta dele, estava o revólver, que está com a numeração suprimida, quatro munições, sendo uma deflagrada, uma batida, tá? E, foi feita a condução dele até aqui, o plantão central, do 16º DP, para que sejam feitos maiores levantamentos ainda, para saber se ele já tem passagens anteriores pela polícia, tá? Um serviço que tem a parceria do nosso GSA. O pessoal tem uma excelência mesmo, no que faz na questão de investigação, e a gente tem conseguido, através do apoio deles, que também, quando precisam do nosso apoio, nós estamos juntos para contribuir. Vixe, Diego dos Santos, aí na foto da identidade, ele era ainda bebê. Ele ainda estava de fralda, estava diferente demais. Ele, de acordo com as informações, com essa arma, segundo o que ele falou, diz que essa arma aí era para fazer a segurança dele, porque lá é um lugar muito violento, segundo o que ele falou. Mas, na verdade, o pessoal do GSA, quando vai, eles vão de boa, já tem um levantamento prévio, né, de informações, já sabia que, inclusive, lá os moradores estavam todo mundo com medo dele, porque ele seria, inclusive, integrante de facção, e impõe o pânico, o terror, numa comunidade carente, né, e esquecida, como é essa comunidade aí, da área da zona rural. E você aí? Você está querendo trocar o seu carro, é? Então, a hora é agora, amigo. Não tem hora melhor para você fazer isso aí. A Localiza Seminoves tem o carro mais desejado do Brasil. É o seminovo, novinho em folha. É um carro completão, com baixíssima quilometragem, e pronto para você levar para casa. Está um espetáculo, novinho em folha. Está duvidando, então? Então, olha só, Fiesta Hatch 2014, olha aí, você está se sentindo próprio dentro de um carro desse aí, não é não? Então, é, exatamente. E olha, com as BHBS, a partir de R$ 25.990,00. Está muito barato, viu? E tem mais, Gol G6 2015, completado com as BHBS, a partir de R$ 28.990,00. Olha aí, que carro lindo, né? E você ainda pode usar o seu carro, na troca, e dividir a entrada em até 10x e 6x no cartão. Que facilidade, né? Aproveita aí, amigo, passa por lá, porque só na Localiza Semi Novos você encontra o Semi Novo mais novinho do Brasil. Localiza Semi Novos. Aqui em São Luís, ali na Avenida dos Holandeses, ao lado do Shopping do Automóvel. Além do telefone, aí você liga, agenda uma visita 0800-202-1000. Amigo, não é conversa mole, não é fofoca, porque eu detesto isso. O senhor vai lá, e aí você vai sair de lá, direto para a sua garagem, levando o Semi Novo mais novo do Brasil. Localiza Semi Novos. É você de carro novo, agora para esse ano que vem, não é? É, exatamente. Olha, um salve para Lucas e Flor, aí do bairro de Fátima. O WhatsApp novo, você já sabe, é o 991-66-1463. 991-66-1463. E a Polícia Federal é concedendo uma coletiva, não é? Os resultados parciais da operação para reprimir o desvio de recursos públicos do Fundo Nacional de Saúde destinados ao Maranhão. A operação Sermão dos Peixes já cumpriu mais de 10 mandatos de prisão em condição coercitiva, como o caso do ex-secretário de Saúde, Ricardo Moura. Acompanhe. Dá na lente. Todas essas obras de arte foram apreendidas por determinação da Justiça na residência do ex-secretário de Saúde, Ricardo Moura. Ainda não é possível precisar enquanto está avaliado todos esses quadros. Ricardo Moura foi conduzido coercitivamente na manhã desta terça-feira. A operação Sermão aos Peixes, deflagrada pela Polícia Federal, expediu até agora 12 mandados de prisão preventiva, 26 mandados de condução coercitiva e 56 mandados de busca e apreensão. Estima-se que entre os anos de 2010 e 2013, o estado do Maranhão tenha recebido do governo federal cerca de 2 bilhões de reais para serem aplicados na saúde. 60% desses recursos podem ter sido desviados. O montante investigado foram os quase 2 bilhões que o delegado anunciou. O que nós auditamos foi uma parte desses 2 bilhões. E nós identificamos nessa parte que foi 235 milhões aproximadamente de auditorias em contratos em termos de acordos que eles firmaram com o governo do estado, com a secretaria. Nós identificamos possíveis um prejuízo potencial de desvio de 114 milhões. Além da contratação de todo tipo de serviço prestado, a Controladoria Geral da União identificou irregularidades até no fornecimento de insumos e medicamentos, material que na grande maioria não chegava ao destino. Ou seja, era até adquirido, mas não entregue no Maranhão. Não está descartada a prisão de mais pessoas acusadas de envolvimento neste crime. A operação ainda não terminou. Nós estamos continuando, os dados estão chegando e vive a duas pessoas que estão foragidas com condição cautetiva. Se elas não se apresentarem, a gente vai pedir a conversão em prisão. No mesmo momento em que acontecia, a coletiva imprensa, o ex-secretário de Saúde, Ricardo Murar, prestava depoimento aqui na sede da Polícia Federal. De acordo com o superintendente da PF, nesta terça-feira, Ricardo Murar foi conduzido até aqui apenas para prestar mais esclarecimentos. Sim, esse é um dado que veio da CGU, e um dado também que nós obtivemos aqui analisando aquela documentação toda do inquérito e o desvio era realmente muito grande. Quer dizer, montante que poderia ter mudado aí a realidade da saúde do Estado, né? Sim, o Maranhão poderia ter uma saúde de fato de primeiro mundo, porque os recursos, o governo federal repassou os recursos. Os recursos chegaram, agora o mau uso junto com o desvio tornou a saúde isso que é. Não existe um crime maior do que o crime praticado contra a saúde, a saúde pública. E como disse o delegado da superintendência, a própria Polícia Federal, Ministério Público, não tem noção assim ainda, ideia da proporcionalidade, da quantidade de pessoas envolvidas nesse tipo de esquema. Tanto é que a investigação é só uma fase preliminar que pode ter muito mais gente envolvida aí, infelizmente. Como disse, a saúde aqui poderia ser uma saúde de primeiro mundo, caso não fosse esse tipo de situação que infelizmente é triste para todos nós. Um salve para Marluce Diniz aí da cidade operária, também a dona Beatriz, a Rosa e Toinha, a dona Rosa e Toinha da Janaína. Acompanhe esse recado aí, acompanhe. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com os produtos da linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu não me sentia muito bem com o meu corpo, me achava um pouquinho gorda, um pouquinho inchada, até que eu conheci o Lipomax. Comecei a tomar os comprimidos e também complemento com o shake. Hoje eu me sinto muito ótima, estou muito feliz, atendi aquele peso ideal que eu sempre sonhei. Recomendo também para as minhas amigas, para todas as pessoas que querem ter uma vida saudável e um corpo ideal. Viu só? Melhorou e foi muito. Você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e na redução do apetite e na eliminação da gordura abdominal e também no funcionamento do intestino, ajudando na redução de peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma das refeições e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem em sachês e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Bang. E aí você já sabe, não é? Não troque de produtos, troque de farmácia. É isso mesmo. Olha, um salve para a Sandria da San Diego lá na Seada, também um salve para a Fernanda, a Edo Saviana, a Ana Letícia, o pessoal que está vendo a gente também. E no próximo bloco, as primeiras notícias, as primeiras informações desta manhã de quarta-feira. Só para você ter uma ideia, mais três pessoas foram assassinadas nas últimas horas aqui na região metropolitana. Só na primeira quinzena desse mês de novembro, o número de assassinatos, a maioria deles com características de execução, já passavam o número de 50. Será que é porque eles não querem que a gente fale essas coisas, não é? Presente esses dados para você. Acredito que sim, viu, amigo? São 7h12. Aguarda aí que eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo aí na sua casa. A Maiana aí do Residencial dos Ipês que também está vendo a gente. Bom dia. O João Abreu, a Dona Dora, o Joãozinho, o pessoal também aí do Gapara. Gente, hoje em dia é impossível viver sem uma internet no celular. Afinal, tem que estar todo mundo conectado, né? E todo mundo quer aquela internet boa, de qualidade, aquela internet varada, não é? Tem uma boa conexão e que pegue em todo lugar, nos dias de hoje o senhor sabe, é fundamental. Não tem porquê, tem que ser, não é? Por isso, na Vivo Você tem Vivo Tudo, que agora tem internet com conexão 4G para você aproveitar e navegar com mais velocidade, com a qualidade Vivo que você já conhece. Com o Vivo Tudo, a internet do seu celular voa. você vai usar as redes sociais, checar seus e-mails, ficar por dentro de tudo que acontece. Enfim, você tem internet rápida para usar onde e como quiser. Aproveite essa novidade, Vivo Tudo, agora é 4G. Além disso, ainda tem ligação, SMS, tudo isso por apenas R$ 6,99 por semana. Se o senhor fizer as contas aí, colocar tudo na ponta do lápis, é menos de R$ 1,00 por dia. O senhor está esperando o que mesmo, hein? Ligue agora asterisco 9003 e peça já o seu Vivo Tudo, porque hoje em dia, meu amigo, internet 4G que pega bem, é tudo. Corra logo e tenha aí no seu celular uma internet varada, inclusive para você mandar alguma coisa aqui para o meu WhatsApp. É sigilo total, viu? e não tem fofoca, não, apesar dos pesados. 991-66-1463, tá bom? Faz aí. Tá bom, meu amigo? E olha, policiais do... Agora não é delegacia, agora já é superintendência, superintendência de homicídio e proteção à pessoa. Eles foram lá no São Raimundo e na Vila Cascavel e prenderam dois indivíduos. Segundo a polícia, eles seriam apontados como autores de várias execuções. Dentre elas, um caso que aconteceu em 2014. Com eles, a polícia apreendeu arma e também droga. Os dois foram encaminhados para o DHPP, para a SHPP, onde foram ouvidos e depois encaminhados para o sistema prisional. acompanhem. Tá na lente. Por determinação da justiça, os dois com prisão decretada, o Rafael Welles sem camisa, o Jeff, que está de camisa, eles foram presos na região do São Raimundo e do Vila Cascavel. A prisão foi decretada, são acusados de um crime de homicídio. Sejam autores dos assassinatos, aquela região é uma região muito problemática, São Raimundo, Vila Cascavel, Vila Cuti, é uma região muito problemática com uma série de assassinatos. E aí, de acordo com a polícia, os dois, pelo menos os dois, seriam acusados de uma prática desse crime de homicídio. É claro que eles negaram, o Jefferson, inclusive, foi encontrado com a balança de precisão, foi encontrado com droga. É claro que, no momento em que o cumprimento, na hora em que saiu o cumprimento do mandado ou dos mandados de prisão contra os dois, eles negam a participação e envolvimento nos crimes, mas conforme o inquérito que foi instaurado aqui na antiga DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, hoje Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, os elementos comprobatórios seriam suficientes, tanto que levaram a Justiça a decretar a prisão dos dois. Agora, eles já devidamente presos, apesar do esforço dos delegados e dos policiais, ela não tem uma estrutura compatível com a quantidade de assassinatos, com a quantidade de homicídios que cresce a cada dia. Só para você ter uma ideia, antes da primeira quinzena de novembro, cerca de 600 aqui na metropolitana. Então, na verdade, a estrutura da superintendência é uma estrutura pequena e, apesar do esforço dos policiais, dos delegados do SHPP, aos poucos eles vão fazendo o que podem e o trabalho deles vai resultando em prisões assim como essas aí que você acabou assistindo. Pois é, infelizmente o número de assassinatos de homicídios é muito grande, apesar do esforço da boa equipe que tem lá no SHPP, não é? Mas não dá conta que é muito assassinato, muitos, muitos assassinatos e, infelizmente, você vê aí que esse crime é de 2014, agora que os dois acusados estão sendo presos mediante uma determinação da justiça. Olha, está tendo uma mega operação agora nesse momento lá na cidade de Bacabal, daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações aí para, vou trazer mais informações para você. Olha, amigo serralheiro, conheça a sua nova casa que oláça e companhia. Lá você vai encontrar tudo, tudo o que você precisa, máquina de solda, viradeira de tubo, EPIs, todos os tipos e medidas de tubo de barras metálicas com a mais completa linha de materiais para serralheria. A única com tala de porta de rolo medida sob medida sem perda e nem desperdício, eu sabia? Lá você só paga o tamanho que você precisa. Não perca a promoção, Natal da Sorte. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a uma moto CG zero quilômetro, que oláça e companhia. A sua casa, meu amigo serralheiro, ali na estrada de São José de Ibamá, telefone 3237-1010. A cada R$ 50,00 em compras, você já vai concorrer, não é? a promoção, a promoção, Natal da Sorte. Viu? Vai levar essa moto, se Deus quiser, ela vai ser sua. E olha, a Polícia Civil, através do, a Polícia Civil, juntamente com o GAECO, que é o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público e o SENARC, a Superintendência de Narcóticos e a SECOR, Superintendência Estadual de Combate à Corrupção, e estão realizando, nesse momento, uma mega-operação, desde as primeiras horas da manhã, em Bacabal. Já foram presos lá, nessa operação, agora pela manhã, o ex-prefeito Raimundo Lisboa, ex-prefeito lá de Bacabal, Aldo Brito, ex-assessor, que foi preso agora há pouco, o secretário municipal, adjunto de administração da atual gestão da prefeitura lá de Bacabal. na capital, o Paco Van, a agiota, também foi preso em cumprimento ao mandato de prisão. Isso aí ainda é uma extensão daquela investigação do crime organizado, da agiotagem nas prefeituras aí do Maranhão, que resultou, inclusive, na morte daquele blogueiro Décio Sá. Você está lembrado disso aí? Pois é. Então, essa investigação tem prosseguimento. São mais de 200 prefeituras investigadas e agora, com mais uma ramificação dessa investigação, a operação está prendendo gente lá em Bacabal. Ex-prefeito Raimundo Lisboa, ex-secretário e aqui na capital já está preso o Paco Van. Paco Van vai acabar tendo mais entrada na delegacia do que o delegado, porque toda vez que tem uma operação dessa aí, prende o Paco Van. Leva o Paco Van. Prende o Paco Van. É Gilberto Rodrigues, é o assessor da atual administração. Então, tem um ex-secretário agora da administração e o assessor da atual administração também que já estão presos lá nessa... Paz, é muita polícia lá em Bacabal agora para cumprir esse mandato de prisão. Meu Deus do céu. Vamos agora com o nosso link no vivo com as primeiras informações desta manhã de quarta-feira. Bom dia, Eduardo Ericeira. Olá, Sra. Alves, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. Lembrando que nesse caso aí da morte do blogueiro Décio Sá, hoje está previsto mais julgamentos envolvendo esse caso. Agora falando das ocorrências nas últimas 24 horas, Silvão, olha, duas adolescentes, fato lamentável, duas adolescentes foram apreendidas ontem no bairro do Jardim América portando armas brancas. Uma das adolescentes tem 14 anos de idade, é estudante do colégio Pedro Álvares Cabral e a outra adolescente, é mais nova ainda, 13 anos de idade apenas, é estudante da web Cidade Olímpica, também conhecida como Escola Azulão. As duas meninas, como eu disse, estavam, está aí a imagem, portando, estava uma bicicleta portando essas três facas e um homem foi preso portando uma arma de fogo no bairro da cidade operária, ele estava em uma bicicleta também, o detalhe é que ele carregava uma criança, viu Silvão? Com Diego Veras dos Santos, a polícia prendeu um revólver calibre 38, com três munições intactas, total, além do crime total e responsabilidade. E um caso grave ocorreu no município de Timon, interior do estado, no posto Atenas, povoado de Campo Grande, um assassinato foi registrado no local, a vítima, o vigilante, que se encontrava lá nesse posto, lá no município de Timon, conhecido como Francinaldo, foi assassinado e um frentista, identificado como Osmar Alves, ficou ferido. Os bandidos estavam em uma moto, abandonaram a moto e levaram o carro de uma pessoa que a abastecia no posto no momento do crime. Após rondas, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar o veículo. Olha, Silvão, um carro foi roubado ontem, mais um carro roubado aqui na capital São Luís, aconteceu no bairro da Coama e a polícia ainda trabalha para tentar recuperar um outro veículo que foi roubado na noite, no início da noite de segunda-feira, quando o professor se dirigia ao trabalho lá na rua Rio Branco, aqui na região central de São Luís. Ele teve o carro tomado de assalto, a polícia também trabalha para tentar recuperar esse carro. Só para finalizar aqui, Silvão, o Playboy, que foi o suspeito de ter assassinado um jovem de 24 anos de idade na casa de show Patrimônio Show no dia 13 de setembro, ele trocou tiros ontem com a polícia, ele foi preso no final de setembro, mas já estava solto e ontem, na noite de ontem, trocou tiros com a polícia lá no bairro do Quatraca. Ele foi alvejado com dois disparos, um na perna e outro no tórax, foi levado, encaminhado para o hospital Socorrão 2, onde permanece hospitalizado, segundo as últimas informações, e a polícia faz vigilância para o Playboy não fugir, caso se recupere, para não fugir, lá no hospital, a polícia mantém a vigilância lá no hospital Socorrão 2. É com você, Silvão. Ok, obrigado, Eduardo Hericeira. Portanto, aí as informações atualizadas aí do Eduardo Hericeira. Esse Playboy aí, contra ele, existem várias acusações de envolvimento em execuções aqui na capital. A Adriana, aí da rua, através da Palmeira, aí no Caratatil, Samarutz, aí do Santa Cruz. Olha, meu amigo, mega inauguração do Atacadão do Povo ali na Rua Grande, com a maior variedade de cama, mesa e banho, com o preço bem baixinho, que dá até para você revender confecções. Cama, mesa e banho. Preste atenção nas ofertas. Manta, R$29,99. Toalha de banho, R$7,99. Lençol casal, R$24,99. Rede, R$39,99. Calça de ginástica, R$19,99. Blusa de ginástica, R$4,99. Calça de feminina, de R$24,99. Atacadão do Povo, é o Piradão da Rua Grande, ali no centro. É isso mesmo, passe por lá e confira. E você ainda vai ver no próximo bloco, o delegado Sebastião Ochoa vai falar pela primeira vez, depois da decisão de tirá-lo lá da delegacia do meio ambiente, onde ele vinha fazendo um bom trabalho. O delegado vai ser mandado primeiro e o manda ele lá para a delegacia lá do São Raimundo, lá naquela área onde ele tem uma porção de inimigos, os caras lá da facção que ele prendeu várias vezes. Aí os delegados, o colega dele protestaram e resolveram colocá-lo lá na sexta delegacia da Quadro. O delegado se diz vítima de perseguição. Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, é o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Um salve para Leia e Rosa aí do Quatraca. O WhatsApp, você já sabe, agora é o 991-66-1463. 991-66-1463. Olha, ainda há pouco houve um maior tiroteio lá próximo da Feira da Vila Vitória. e não se sabe se tem gente ferida. Seria um encontro, uma resenha feita por integrantes de facção. Meu Deus, agora de manhã, o senhor acredita? As pessoas entraram no pânico e se escondendo das balas. Acompanhe esse recado da Semar. A Semar traz algumas dicas para você e sua família evitarem acidentes e não correrem perigo. A eletricidade não é brincadeira, é coisa séria. Por isso, fiquem atentos aos cuidados que você deve tomar no seu dia a dia e, acima de tudo, compartilhe essas informações com seus familiares e discuta com a comunidade. Essas dicas irão ajudar na prevenção de acidentes. Quando uma árvore estiver muito próxima à rede ou em contato com os fios da rede elétrica, não suba nela e jamais tente podá-la. Existe uma equipe da Semar especializada em poda de árvores. Vá até uma de nossas agências de atendimento e registre sua informação ou ligue através da central de serviço 116. Incluiremos em nosso plano de manutenção para efetuar a poda. O serviço é gratuito. Não deixe de seguir as dicas da Semar. O delegado Sebastião Uchoa foi exonerado da Delegacia de Meio Ambiente a DEMA onde ele vinha fazendo um bom trabalho. Ele vai falar pela primeira vez a respeito do afastamento e o que motivou inclusive protesto das associações de defesa é dos animais. O delegado diz que foi uma decisão tomada por pura perseguição. Acompanhe. Está na lente. Olha só, isso é meio de uma reunião aqui na DEMA que é a Delegacia de Meio Ambiente. O delegado Sebastião Uchoa se reúne todas as sextas-feiras com esse pessoal aí e o objetivo o foco principal dessas reuniões tem sido discutir políticas públicas. O que se trata numa reunião como essa e que são rotineiras essas reuniões aqui na delegacia? Na verdade a questão ambiental ela requer sempre um estudo prévio da ausência das políticas públicas que por existirem por excelência terminam prejudicando a sociedade e o meio ambiente como tudo. Bom, o senhor está deixando a DEMA a Delegacia de Meio Ambiente. Era a hora de deixar a Delegacia? Olha, quem sabe faz a hora não esperar acontecer. Eu saio da DEMA mas a DEMA não sai de mim em matéria de meio ambiente. Eu sou um ativista então como ativista em qualquer canto eu vou ser ativista na proteção animal proteção do meio ambiente e isso não vai eliminar essa questão que prejudica a população em outras temáticas também com a questão de poluição sonora e outras políticas vinculadas ao meio ambiente. Agora, eu sou um soldado a serviço da Polícia Civil e do Estado do Maranhão. Há alguma resistência se o senhor, por exemplo, não quiser sair da Delegacia de Meio Ambiente? Em momento algum em momento algum em hipótese algum eu vim pra cá de maneira voluntária em relação daqueles três casos bárbaros daquele gatilho que foi morto lá na Jardim América aquele caso do cachorro que foi morto a bala também aqui pelo policial militar aqui no Coatrac aquele caso de São Mateus estava em Recife eu olhei aquele carro com aquelas três ocorrências que ele me deixou chateado eu voltei e pedi pra vir pra cá de maneira voluntária e aí trabalhar com muita ênfase na causa animal também sobretudo nessa causa animal mas de voluntária mas onde me colocar no trabalho tanto é que eu penso que em razão do acontecido não é mais nem interessante eu permanecer aqui pra poder não quebrar a minha isenção com relação às investigações seja lá investigando quem maltrata animal ou não e em outros campos também na parte de crime ambiental O senhor já tem definido qual é o local que o senhor vai? É inicialmente me colocaram no São Raimundo né e aí foi repensado em razão de algumas peculiaridades mas se me colocasse me desse condição de trabalho faria um grande trabalho lá também no São Raimundo com todo amor com todo carinho mas estou indo para o 6TP aqui na Coab sem problema nenhum e 6TP a população me aguarda que com certeza o amor vai chegar pra poder espantar o desamor Pois é com quem será que ele quis falar isso aí ele tá saindo de lá porque ele tava investigando a Caema o senhor tá entendendo porque que ele saiu acompanha esse recado aí tá tá valeu pessoal olha eu quero agradecer de todo o coração obrigado mesmo assista a seguir o Bom Dia Maranhão programa vivo é assim mesmo Bom Dia assista a seguir o Bom Dia Maranhão partilha o Bom Dia Maranhão o Bom Dia Maranhão